Fala pessoal, beleza? Minsky aqui com vocês, bora assistir, fazer um react, saiu um novo vídeo aqui, um trailer, na verdade não trailer, é uma demo, uma gameplay de uma demo em 4K, saiu do Silent Hill 2 Remake, e antes de mais nada, spoiler, spoiler, muito spoiler, bom, se você não quer tomar spoiler, não assiste, muito spoiler, bora lá, avisado, tem spoiler, bora assistir, como eu não ligo para spoiler, let's go, até que acabou, do Bertin preparou para a gente, o comecinho Música 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 Sarjanos? Minha carta? Eu vejo aquela cidade, Silent Hill Você prometeu que me levaria lá de novo algum dia Mas você nunca fez Bem, eu estou só lá agora Em nosso lugar especial Esperando por você I got a letter A name on the envelope said, Mary My wife's name It's ridiculous Couldn't possibly be true That's what I keep telling myself Mary died of that damn disease three years ago Até o momento está idêntico O começo está idêntico um pra um Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Transição para game play O cara está idêntico um pra um Pelo menos nesse começo Gostei da animação Criando o mapa Guardando o mapa Idêntico, cara Idêntico Som da poça d'água Ele pisando Bonito demais Bonito demais Odoo Poder A atmosfera é bacana. A atmosfera é bacana. Ponto de save. A atmosfera é bacana. Gostei da animação. Botei a marca da pegada dele por alguns instantes. Não sei se vocês perceberam. A atmosfera é bacana. Até o momento. Lembrando que esse não é o jogo ainda finalizado. Já é bem avançado. Olha os bichos rastejantes. A atmosfera é bacana. É bacana. Agora, como apesar da todo, gostei de desligar de uma vida. A atmosfera é bacana. Agora, a atmosfera é bacana. A atmosfera é bacana. O quão se aponta do Time e o time a casamento está ficando bem bacana. Olha o bichão aí. Nossa, bem melhor, cara. Animação de bater. O primeiro trailer, a animação de... De combate aí, de... De ele dando porrada no bicho com a madeira. Dava tudo muito, sabe? Muito seco, muito... Nossa, já evoluiu bastante o jogo. A moedinha. Os reflexos das poças. Muito bom. Bem feito, cara. Olha as baratinhas aí. Tudo tem animação, né? Pelo menos o que eu tô vendo até agora. Tudo que ele pega... Tem uma animação. Diferente, por exemplo, do Resident Evil, que... Eu mostro o item solto na tela, né? É uma característica. Não tô... Dizendo quem é melhor e quem é pior. Olha os bichão aí. Olha essa pajada. A vomitada aí de ácido. Ou seja, lá o que for. O casaco dele ficou sujo. O casaco dele ficou sujo. Cola de vinil. A animação dele destrancando a porta. Tendo uma saneta. Tudo tem animação, cara. Pelo que eu tô vendo até agora. Olha. O casaco dele ainda tá sujo. Tá começando a limpar, né? Que é normal. Isso, claro. Mas ainda tá sujo. Do sangue do bicho. Do lado vômito. Olha aí, já limpou. Tá aberto das 8h às 5h. Tá aberto das 8h às 5h. Ele teve uma reação ali no rosto dele. É o porra, a poeira. Bacana. Outra metade do... Do vinho quebrado. Ah, temos um puzzle. Não dá pra usar do jeito que dá. Vinil, cola, vinil. Vinil colado. Pela moeda que ele tinha pego. Bem mais densa e a neblina. Woodside apartamento. Iluminação aí. Pelo mapa, né? Iluminação do ambiente. Dá pra ver que tá... Tá bem legal, cara. Vou falar em iluminação. Flashlight aí. Primeiro build. Um pra um, né? Aliás, um dos primeiros, né? Primeiro, não. Um dos primeiros. Legal, o bicho reage também. Esquiva. Contra-ataca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah. Caraca, velho, tá muito bonito a ambientação. Olha que é um vídeo, hein, cara. Vídeo perde de muita qualidade, perde de muita qualidade. O rádio avisando tempos próximos. Não mais, né, nesse momento. Pô, James, você tem um pedaço de madeira, cara. Usava madeira pra puxar a chave. Caraca, velho. Muito bom. Até o momento, um remake um para um. E que evolução. E que evolução. Caraca, quantos buracos de bala, hein, cara. Alguém tava treinando, hein. Olha ela aí. A Handgun. Bacana, ficou legal a modelagem da arma. Munição. Três balas. Típico de Survivor Hover. Munição contadíssima. Opa. Reação, hein, do protagonista. Tinha uma sinueta ali na tela da TV. Olha, preferiu não olhar. Olha, essa parte é a parte da piscina. Caramba, tem inimigo pra caramba nessa parte, velho. Só ali eu vi quatro. Meu Deus, hein. A mira... A mira tá como? Não tá em gear. Ponto de save ali, né. Vermelho ali na parede. Muito bom, cara. Atmosfera. Iluminação. Som. Som. Música. O puzzle do relógio. Precisa pegar o ponteiro, né. Lá na privada. É onde eu lembro, pelo menos. Opa. Ah, marcou aqui. Tá trancado. Gostei da animação, cara. A movimentação do James tá bem mais suave agora do que o primeiríssimo trailer que foi lançado. Meu. Olha isso, cara. Vestida. Aí, ó. Impacto? Ah, eu impacto. Vocês queriam impacto? Uma galera aí. Clamando na internet. O combate tá sem impacto. É o impacto de vocês. Tá aí, ó. Ah, sim. Boa. Gostei, hein. Fomos. Um percurso. Um percurso. Um percurso. Um percurso. que ele usou o líquido dele e não deu para entender muito bem que ela sentar bem escuro o caramba velho tá da hora em mano E aí 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 Ah então foi isso aí que aconteceu na cena anterior Eu não tinha entendido O bicho começa a vazar ácido ali Sol 307 Precisa de uma válvula Gostei, gostei, gostei da animação Quase tudo tem animação né Legal Ixi Manalinha Chegou o momento Vou colocar a mão na merda Putz O braço O braço todo cheio de bosta agora Top demais, cara Aí ele usou a mão esquerda para abrir a porta agora A mão direita cheia de bosta Aí já limpou essa parte Nossa Nossa, cara Que da hora Viveiros de Proboletas Sensacional Caramba, tá muito bom, cara Passagem secreta É Com essas passagens secretas No original eu não lembro se tinha Tinha? Comenta aí Pra quem lembra Mas o que eu lembro não tem não, cara No original essas passagens secretas Só que aí isso torna o A madeira obrigatória, né? Olha ele aí! Olha ele aí, cara Cabeça de pirâmide Boss fight? Boss fight, hein? Boss fight? Eita, poxa, boss fight Agora, hein? Puxa, velho Nossa Errou Caramba, que da hora, velho Muito bom Muito bom Aí o cara já tá sem munição, eu acho Aí o cara já tá sem munição, eu acho Ah, poxa Nossa a hora cara o cara muito bom tá ficando muito bom jogo parabéns Google tia acabou, 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 acabou James, honey se algo está acontecendo com você aqui já é o trailer que saiu ontem hoje, não lembro tá bom, há pouco tempo bom demais, bom demais comenta aí o que você achou obrigado a todos que assistiram meu nome é Minsky, obrigado pelo seu tempo sua paciência, valeu, valeu e valeu e e e e e e